Hum galera, oi Pessoal, tudo bem com vocês? Bora pescar pessoal? Pessoal, começando mais um vídeo aqui no canal pra vocês, sejam todos muito bem-vindos Tava ali arrancando a minhoca, tá difícil achar minhoca aqui, lugar bem batido né Não tá fácil pra achar minhoca, mas achei algumas pra gente fazer aquela pesca caipira E achei umas braba também, comei, tinha tempo que não encontrava braba por aqui E hoje a pesca da gente é caipira Varinha de bambu, e tu deixa uma vara aí, se eu pegar uma piaba vou pôr pra trás aí Faz bocuda, tá galera? Me acompanha nessa aventura de hoje aí Já cheguei, servei com ração de coelho aqui no cantinho Coloquei um balde aí, me sentar e pescar aí Então vai acompanhando a gente nessa aventura de hoje aí A gente também agradece muito o carinho de cada um aí que tão comentando E Vai acompanhando até o final O peixe que sair Hoje eu vou fazer um frito ali pra não me fazer aquele barulhinho Então acompanha aí, bora pescar Galera, o pessoal que vai entrando e vai perguntando Eu sempre falo nos vídeos Acompanha os vídeos todos aí da gente Que eu sempre falo Nas valinhas de mão, eu sempre usei no 4 Só que se você ir até o 5, eu também gosto do 5 É bom também na valinha de mão A linha aqui é a linha 040, tá? Um giradorzinho 2, bem pequenininho Sei se tá dando pra vocês verem O chumbri é grão de arroz, olha aí, ó Grão de arroz E a boinha aqui também é a número 2, ó Bem pequenininha Eu gosto também de sempre estar falando Porque sempre entra pessoas novas E às vezes assiste um vídeo só e não sabe E aí a isca é normal, ó Pega a isca morta Só que eu tenho um esqueminha pra isca ela Deixar aquela parte da Da bundinha mais mexendo assim, ó Olha como é que ela fica Só que eu gosto mesmo de pescar com a brava Vamos lá, primeiro arremelos Uh, galera Olha De começo Olha o que que é O chumbri O chumbri O chumbri O chumbri Acompanha a gente aí que vai pegar mais Não sei se é Se eu já faço um frito Agora dá pra fazer o frito Ó Carazão Olha aí Primeiro Jacundazinho Que eu pego aqui, ó Aqui não tinha dele Começou a aparecer Jacundar O segundo E o pior que eles engolem Não tinha esse peixe aqui Daqui tem gole, cara Mais um carazinho Lula Lula Uh, o bruto, ó Lila Ah, né Três Desse bocadu é... A mais! Uuuuh! Olha! Meu Deus! E... Fai um frito! Uuuuh! Vou pegar mais! A mais! Eu vou pegar mais um espaço. A mais! O que... O que... A mais! A mais! A mais! A mais... E aí E aí E aí Vou ter tirapinha, essa eu vou dar a vida, ela tem uma fofinha, calma aí, vou soltar, vou te soltar, não me for não. Vou te soltar. Vou te soltar. Tuve Vamos lá. É galera, hoje vai ter frito. Ainda bem que eu não soltei a tirapa no começo. Bateu muito peixe pequeno. Aí já entera meu frito. Peguei os caramaios. Agora eu vou limpar eles aqui. Retalhar, salgar. E jogar no óleo quente. O almoço de hoje. Dois caramaios e uma tirapa. Já retaiei esse todo. Limpei. Hoje eu não trouxe temperinho de panda. Panda ainda tem que fazer. Um limãozinho para dar aquele chum. Não pode faltar. Mas com sal e com limão vai bem também, pessoal. Não tem outra. E deixei um outro limão para depois do frito. Eu gosto de tacar bem limão, galera. O salinho está passando. Aí dia. Deixei o murinete de traíro armada lá. Até agora não bateu nada. Aquela outra piaba que eu peguei e guardei. E aqui eu acho que está bom para mim. E fiz um fogãozinho aí, ó. Olha uma gaiva do fogão. Agora ripar fogo. Ripar gordura para aquecer. E aí, dia. A gordura aquecendo vai ter que caber os três, tá, galera? A panela tem que caber os três, ó. Vai ser top, meu almoço. Tava lá fritando o peixe, a boia que andou. Olha, eu acho que não tem peixe, né? Andou bastante. Cadê a traíra? Olha a minha engarra ali. Olha. Tinha levado a isca, galera. Me... A traíra tinha levado a isca e eu lá fritando o peixe. Vou pôr outra isca aqui. Vou olhar o peixe, tá? Tudo bem que eu tenho um pedaço aqui. Minha nossa senhora. Agora que eu tinha visto, galera. Não tinha visto antes. Estava fritando o peixe. Descuidei. Levou. Vou pôr outro pedaço aqui, galera. Olha aí. Já coloquei outro pedaço. Vou pôr lá no mesmo lugar. Enquanto ele termine de fritar meu peixe. Lá naquele cantinho. Naquele cantinho, ó. Embaixo das pauladas. Pauleiras lá. Deixa aí. É, pessoal. Esse é meu frito. Não ficou muito show. Tempo que eu não faço um frito. Aí começou a desmanchar, mas eu acho que a panela é meio... Meio ruim. Mas, pra quem tá com fome, isso não atrapalha. Já vou pegar um pedaço. Já pus um limãozinho. Eita. Ó, fome. Ó. Ó. Hum. Um barulho de sol. Muito bom, cara. Fez de uma... Uma traíla bruta. Tá fritando o peixe. Mas é bom saber. O que é que estão comendo. Que eu vou sair daqui. Finalizar esse vídeo aqui agora. E vou alimbar. O meu ribeirãozinho. Tá batendo muita traíla. Então, vou lá hoje fazer uma pesca só de traíla. Eu vou chegar, pegar umas iscas. E vou subir o ribeirão todo batendo. Umas traíla pra ver se pega umas gruta. Aproveitar que hoje esquentou. E vou lá. Caralhozinho frito tá bom demais. Então, galera. Quero agradecer muito o carinho de cada um de vocês que ficou comigo nessa aventura. Eu vou ficar por aqui me alimentando. Vou te esperar vocês no próximo vídeo. Se gostou do vídeo, não deixe de deixar aquele like aí pra estar fortalecendo. E eu fico por aqui. Te espero vocês no próximo vídeo. E tchau, obrigado. Valeu, pessoal. Abraço a todos. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto